Olá, tecnologia e sustentabilidade é o tema de hoje no programa Sustentare. O que a gente costuma fazer com aquele lixo eletrônico que tem em casa? As baterias velhas, o velho computador? Esse é o assunto de hoje no programa Sustentare. Estamos com o professor Ivan Mello, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE e Joana Sampaio, do Porto Digital. A tecnologia tem enfrentado um problema com um lixo eletrônico? Esse é um problema novo? Surgiu há quanto tempo? Professor. A gente poderia dizer o seguinte, o lixo eletrônico surge com o próprio advento da tecnologia da informação, na década de 80. A partir daí, começa a ter um impacto e, ultimamente, com a aceleração da produção e a perspectiva de um tempo de vida útil cada vez mais restrito do equipamento. A gente tem, portanto, uma perspectiva de acúmulo desse lixo eletrônico, como é chamado popularmente. E isso tem trazido algum problema especial do ponto de vista sanitário? Esse lixo tem componentes diferenciados que podem criar problemas? Tem muitos problemas. O lixo eletrônico tem resíduos tóxicos em praticamente todos os componentes ligados a plásticos. E a grande parte do equipamento tem isso. Os metais pesados, que fazem parte, chumbo especificamente. Então, esse é um produto que tem uma característica muito especial, porque esses resíduos, apesar de serem em pequena quantidade, e por isso são resíduos efetivamente, mas eles são de difíceis remoção. Então, você tem dificuldade para removê-los. Joana, o mercado de tecnologia da informação está atento com relação a esse problema? Sim, com certeza. Exatamente como o professor Ivan falou, a tecnologia da inovação tem gerado novidades tecnológicas. Então, a gente tem equipamentos lançados no mercado a cada seis meses, a cada um ano. Você gera aí uma necessidade de consumo cada vez maior. E a gente, consumidores e empresas, fica com um lixo em casa ou nas nossas empresas. Então, isso tem passado a ser também uma preocupação das empresas de tecnologia e da informação. Existe alguma ação pública, governamental, de impacto que tenha sido dirigida para este problema? Sem dúvida. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, agora mais recente, tem orientado no sentido de se trabalhar um instrumento denominado de logística reversa. Essa, ao nosso ver, é uma iniciativa das mais oportunas. O problema da logística reversa, que eu gostaria logo de cara de colocar, é que é uma política de controle. Ela não é uma política preventiva. Ela termina por impactar na questão preventiva, que é a sustentabilidade, prima pela prevenção, muito mais do que pelo controle. Agora, como nós temos um passivo enorme a superar, evidentemente a questão da logística reversa é fundamental para se começar um processo. Ela começa, mas não trata de um problema acumulado. O que é que eu faço com o que eu tenho em casa? Exatamente. Eu tenho algum encaminhamento, alguma unidade que possa recolher ou receber esse tipo de coisa? Então, na verdade é isso. A política trata do que fazer, é o pós-consumo, na verdade. Então, depois que a gente consome, que a gente adquire esses equipamentos, o que fazer? Cada estado, cada município tem tratado de maneira diferente, ou tem oferecido soluções diversas. Aqui em Recife, a gente tem algumas instituições que trabalham com o recebimento desses equipamentos e que fazem o recondicionamento para estarem encaminhando para unidades de inclusão digital, inclusão social e também de gerenciamento. Então, o que a gente tem efetivamente é, empresas de telefonia estão recebendo esses equipamentos, então, se a gente precisar estar descartando um aparelho celular, a grande maioria das lojas recebem. Mas computadores, impressores, que são equipamentos maiores, e que a gente geralmente tem uma dificuldade maior de sair de casa, de estar carregando esses equipamentos, ainda são os mais difíceis. A gente ainda tem uma dificuldade maior de estar encontrando uma solução para isso. O governo federal tem um programa chamado Computadores para a Inclusão, que aborda essa questão. O que isso tem tido como resultado? Na verdade, são computadores, isso. O governo federal tem um programa que são centros de recondicionamento de computadores. Aqui em Recife, a gente tem um. Ele é coordenado pela instituição Marista. E aí, na verdade, é um trabalho de formação de jovens. Então, eles trabalham com a formação de jovens para o recondicionamento de computadores e para a inclusão digital. E também, com isso, a partir do momento que eles recebem esses materiais, eles também estão encaminhando para a reciclagem. Então, você passa aqui, você consegue, de 10 computadores, por exemplo, que iriam para o lixo, 3 são recuperados, é a média que esses centros têm, 3 são recuperados e conseguem ser encaminhados para instituições de inclusão, e 7 são carcaças, são materiais mortos, como eles chamam. E partem para a reciclagem? E partem para a reciclagem. Então, tem empresas, parceiras, que vão estar desmontando esses equipamentos. Então, plástico, vidro, metal, vão estar sendo encaminhados para indústrias de reciclagem específicas. E os componentes de placa de circuito impresso, por exemplo, esses são encaminhados, ou têm sido encaminhados atualmente, para o exterior. Então, a gente tem empresas aí em Singapura, na Bélgica, que é que recebe, na verdade, o ouro, o material rico. O material mundial, o material mais nobre. O material mais nobre, exato. CPUs de diversos modelos, estabilizadores e equipamentos eletrônicos. Material que, após o seu descarte, geralmente é visto como lixo. Aqui, eles são reaproveitados. O Centro de Recondicionamento de Computadores é um local onde jovens de 16 a 19 anos, da região metropolitana do Recife, participam da inclusão social e digital. Os Centros de Recondicionamento de Computadores, eles, na verdade, fazem parte da política nacional de inclusão sócio-digital. Nesse momento, inclusive, ele está abrigado no Ministério das Comunicações, através da Secretaria de Inclusão Digital. Efetivamente, esse programa, ele acontece através de uma parceria entre a Secretaria de Inclusão Digital e uma ONG, ou uma Prefeitura ou Governo do Estado. E os CRCs, na verdade, eles são espaços de inclusão e promoção social. E aí tem como ferramenta para essa promoção a questão da qualificação profissional na área ou em conteúdos de tecnologia da informação. Os alunos, além de receberem aulas de formação profissional e técnica, liberam a imaginação para a remontagem dos equipamentos e aprendem a lidar com software livres. Eu estou nesse projeto, aprendendo coisas novas, que só aqui a gente aprende, em termos de várias coisas. Eu creio que, no futuro, eu vou ter meu espaço garantido, vou ser lembrado. Aprendendo tudo isso que eu aprendo aqui, no futuro, eu sei que eu vou fazer diferença. E é o que esperam da gente, da nossa geração, que a gente faça diferença. E o CRC nos mostra, de um jeito diferente, como fazer diferente. Bom, o ITEP, Instituto Tecnológico de Pernambuco, trabalha hoje na área de resíduos, tem uma unidade de gestão de resíduos sólidos e vê com certa preocupação nessa questão dos resíduos eletroeletrônicos, o que a gente costuma dizer que é o DNA do novo lixo que está se formando. O que quer dizer o seguinte, na realidade, essa responsabilidade de órgãos estaduais, de órgãos federais, ela está bem clara na nova política nacional de resíduos sólidos, que define como deve ser tratado os resíduos eletroeletrônicos. Então, no artigo específico, que trata da questão de logística reversa, está definido seis cadeias produtivas, que são de responsabilidade de produtores, de importadores, distribuidores e vendedores. Essa responsabilidade pode ser compartilhada com o setor público, por exemplo, municipal, na medida em que eles passem a assumir essa função. Eu conheço um mundo de gente que tem monitores, impressoras, pilha, guarda... Eu tenho um par de pilhas na minha gaveta e ainda não consegui me livrar delas. Nem sempre é fácil a gente interiorizar esse tipo de... Isso, isso foi uma coisa que ficou bem clara para a gente. Em 2011, na primeira campanha, a gente teve apenas um local de coleta, que era no Paço Alfândega, então a gente vê que era um local um pouco restrito. Em 2012, a gente já contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente do município, da Prefeitura do Recife, e aí, dessa vez, a gente conseguiu colocar quatro pontos de coleta. E tinha um artista, né? O robô. E aí, nesse momento, a gente conseguiu também mais uma parceria, que era uma artista, que é o Edson Azevedo, que ele constrói robôs e tem toda uma parte lúdica, né? Que atrai as crianças. Foi muito interessante, mas ainda assim, a gente via que tinha uma dificuldade das pessoas estarem saindo de suas casas e de estarem levando esses materiais, porque são materiais pesados. Você tem aí um monitor que pesa aí mais de 15 quilos, impressoras, tinha gente levando ar-condicionado. Então, assim, é interessante a gente ver que tem uma demanda muito grande na sociedade e o Porto Digital, ele tenta resolver, pelo menos, em um momento, ou dar uma solução pontual, né? A gente não tem condições ainda de estar recebendo os resíduos da sociedade, mas a gente já consegue ver um fruto muito positivo. Então, depois dessa campanha, a Prefeitura da cidade do Recife já se articulou com um de nossos parceiros, que é uma empresa de gerenciamento de equipamentos eletroeletrônicos, e conseguiu colocar um ponto de coleta permanente. Então, até fevereiro desse ano, a sociedade de Recife não contava com nenhum ponto de coleta permanente e, a partir de agora, de maio, a Prefeitura conseguiu oficializar uma parceria que está se recebendo no Parque da Joqueira. Ainda é pouco, né? Se vier a gente pensar, ainda não consegue favorecer o Recife inteiro, mas acho que já consegue dar aí um alívio para a gente. Tecnologia e sustentabilidade é o tema de hoje do programa Sustentário. Tecnologia e sustentabilidade é o tema de hoje do programa Sustentário. Talvez as pessoas estejam um pouco habituadas com a figura da bateria do celular, que já aprendeu que pode devolver na loja, que é parte dessa cadeia, mas como é que a gente faz para chegar essa ideia de logística reversa para o consumidor? A logística reversa, essencialmente, é o pós-consumo, né? Então, é você produzir um material e você fazer com que, através do mercado, ele volte para a cadeia produtiva. E aí, o que a gente falou no início, é o que a gente fala de responsabilidade compartilhada. Então, eu adquiri um produto e é mais do que normal você ser responsável também pelo destino desse realizido, se eu não quero mais, o que é que eu faço, né? Então, isso é uma coisa que parte muito da mudança de comportamental, de pensamento mesmo. E a sustentabilidade, ela tenta fazer isso. Ela tenta comunicar à sociedade de que ela é responsável por isso, de que os impactos da má destinação são também decorrentes do seu comportamento. Então, a partir do momento que eu tenho um computador e que eu não quero jogar ele na rua ou na calçada da minha casa, mas, e aí, o que é que eu faço? Eu não tenho um carro, por exemplo. Onde é que eu vou levar isso? Que é o que se discute muito com relação à cota seletiva, por exemplo. Que ainda é uma dificuldade muito grande das residências, por exemplo, estarem separando o lixo e estarem... E aí, tem muita gente reclamando que a prefeitura não recolhe, né? Então, se esse valor vai estar embutido no equipamento ou se ele vai ser um valor que a gente vai receber, por exemplo, ao devolver esse equipamento... Essa experiência existe em alguns países. Essa experiência existe na Europa, por exemplo, de você devolver o... Existem algumas experiências na Europa. O que acontece? Ah, eu comprei um computador, um laptop. Mas, ele já está, já uso ele há dois anos, eu quero comprar um novo. Então, já existe estímulo em outros países para que eu devolva esse... Eu pego esse computador que eu não quero mais, eu levo lá naquela loja e ela me dá um desconto. Então, um computador que valeria 500 dólares, por exemplo, eu vou receber um bônus de 100 dólares por estar devolvendo esse equipamento. Isso é uma iniciativa que tem se mostrado bastante eficaz. No Brasil, a gente já viu alguma coisa parecida? No Brasil, eu acredito que já tenha algumas iniciativas desse tipo. Não posso te dizer com certeza, mas, assim, acredito que já existam algumas iniciativas nesse... Acho que a HP ou alguma outra fabricante tem esse... É verdade. Eu já vi um anúncio de uma devolução de impressora que te dá uma recompensa de desconto na compra do novo equipamento. A indústria está incorporando essa prática? A indústria tem alguns princípios fundamentais. Lembro de uma entrevista dada no Congresso de Informática em 2004, isso me chamou muita atenção na época, onde o coordenador mundial nessa área, um dos grandes nomes na época, ele dizia, nós, consumidores, não usamos 30% ou 40% de um equipamento de informática e já o descartamos. O celular, hoje, a gente tem a prática individual selada. Ninguém fica com o celular mais de um ano já hoje. Então, veja essa obsolescência programada dos processos. Esse é o primeiro ponto. Então, a questão do embutimento no preço e uma forma de fazer isso acontecer tem um outro princípio que eu queria chamar a atenção. É preciso que a gente entenda que, do ponto de vista da sustentabilidade, isso já está sendo pago. Está certo? Todo esse custo está sendo pago. Por quê? Por nós. Porque na hora que a gente produz um equipamento e ele impacta, por exemplo, a gente produz um computador, o consumidor aqui, que muitas vezes nem usa o computador, mas ele sabe que tem um equipamento de informática, que tem um resíduozinho de ouro, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo ali, vai buscar no lixo, vai derreter e procurar o ouro daquilo ali. O que é que acontece com isso? Veja, eu estou querendo pegar desde o fabricante até o último. E aí essa pessoa é contaminada. E aí o hospital público vai pagar. As horas que essa pessoa deixou de trabalhar, o tempo de internamento, toda a saúde de uma pessoa. É um impacto quase invisível. Então, a sociedade já paga. Lá a voz eu já dizia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente paga já isso. A rigor, o mundo todo já paga o custo da insustentabilidade. Aonde se paga? Todo o sofrimento que se tem na saúde pública, o sofrimento de uma vida indigna, todos os processos que a gente sofre. Isso já está sendo pago. O problema é como internalizar esse custo. Aí volta a questão da internalização. Então, se a gente não sabe ainda internalizar, então a gente resolve isso com o problema de economia. Os economistas estão falando de economia ecológica e toda uma discussão nessa linha. Então, a internalização dos custos é fundamental. Sem isso, a gente não vai nunca jamais poder resolver o problema. Agora, isso não vai acontecer de forma espontânea pelo mercado. Por isso que é preciso a responsabilidade compartilhada. Mas isso também tem muito a ver com uma discussão de consumo consciente. A gente consome demais, muito além do que a gente talvez precisaria. Exatamente. Por isso que eu comecei falando de que a gente não consome o computador como devia consumi-lo. Nem consome o celular como a gente devia consumi-lo. Reaprender isso faz parte. Então, não resolvemos a equação se a gente não tivesse as três pernas. A sociedade civil sendo bem, digamos assim, educada ambientalmente, socialmente e economicamente para fazer um consumo sustentável. E aí passa pela informação. Saber o que pode ser feito. O Estado fazendo o papel dele de organizar esse processo sem ser subserviente a nenhum dos dois. Ele tem que trabalhar de forma adequada para a sustentabilidade. Não existe empresa sem um consumidor consciente. A gente sabe que há uma produção cada vez mais acelerada, tecnologias cada vez mais avançadas nesse sentido. Algumas pistas a gente pode ter. Por exemplo, a tecnologia ligada a nanocomponentes. Quando você desmaterializa o processo, quando você tem toda uma outra lógica, essa é uma linha possível que a tecnologia pode ajudar. Mas isso ainda tem um longo caminho a ser percorrido. A gente vê, por exemplo, se a gente pegar um computador na década de 80, pesava, às vezes, uma sala dessa. Hoje a gente tem um computador fazendo mais do que fazia esse outro do tamanho da mão, da palma da mão. Então, esse é um avanço muito grande da tecnologia. Mas, em compensação, a quantidade é muito maior. Então, a gente precisa entender que, apesar da desmaterialização acontecer, ao mesmo tempo você aumenta o consumo. Então, no fundo, você termina tendo que consumir mais recursos naturais. E a produção de cada componente eletrônico desse, um computador, hoje os estudos da ONU mostram, você, para produzir um computador, você gasta quase que duas toneladas de material, matéria-prima, pegando em todo o ciclo produtivo. Então, o consumo disso vai ser reduzido com o nano, etc. Mas a gente tem que entender que o consumo aumenta. Então, o trabalho de governança por aí avança muito para que a gente possa conseguir a sustentabilidade, numa perspectiva sempre de prevenção. Esse é um ponto-chave e, por isso, a responsabilidade compartilhada vai ter que permanecer cada vez maior, compreender isso, aprofundar isso aí. O Programa Sustentar está discutindo a tecnologia e a sustentabilidade. Eu queria pedir para vocês um recado. O que a gente pode falar para a pessoa que está em casa com relação a esses aspectos da logística reversa, que parece um nome tão distante, mas está tão perto da gente? O que as pessoas podem fazer com relação ao seu lixo tecnológico, ao seu comportamento em relação à energia, ao consumo do material dentro de casa e o destino que a gente dá para isso? Geraldo, eu vou pegar de um ponto que foi bastante discutido pelo professor Ivan, que é a gente trabalhar não só o resíduo, mas o equipamento, o consumo. Então, a gente fala de sustentabilidade e a gente fala de consumo, como você também até já mencionou anteriormente. Vocês têm uma orientação dada para o seu parceiro. Exato. O Corpo Digital produziu um guia de boas práticas para uma TI mais sustentável, que é uma tecnologia da informação mais sustentável. Nesse guia, ele trata da problemática dos resíduos eletroeletrônicos, então ele dá um histórico de o que é que acontece, qual é a produção de equipamentos eletroeletrônicos no mundo, no Brasil, quais são os impactos na saúde humana, no meio ambiente, na economia, na sociedade. E ele oferece informações muito práticas do que você pode fazer no teu consumo, ou seja, será que eu preciso comprar um equipamento novo antes de mais nada, então avaliar isso. No teu uso, então, será que eu posso diminuir o uso de energia? Eu posso aumentar o tempo de vida do meu computador ou se eu programo ele para ter uma função melhor? E o que é que eu posso fazer quando esse equipamento, que eu já não quero mais, que já não me serve mais, porque eu já vi que tem um aparelho celular que já tem um design mais legal, que ele tem uma funcionalidade mais legal. Eu vou encaminhar para uma... Eu vou doar para uma instituição, ou eu vou encaminhar para uma empresa que faz o gerenciamento, que dá a destinação correta desse equipamento. Então, esse é um guia que tem informações muito práticas, inclusive de como você pode pesquisar, se você quer comprar um computador, você pode pesquisar se ele é eficiente, se ele tem um selo de eficiência energética, ou se ele... Aí a gente fala de eficiência de logística reversa, se aquela empresa fabricante, se ela já se compromete na sociedade de pegar, ou seja, de recolher esse material que eu adquiri e devolver para... Então, já existem selos com relação à logística reversa? Existe um selo de eficiência energética, que é o equivalente ao Procel, e tem um outro selo de eficiência energética, que é o Star, se eu não me engano. O selo de logística reversa, não. O que tem é, você pode... Tem alguns sites que fazem já uma avaliação de vários fabricantes, se eles se responsabilizam por isso ou não. Uma orientação é, antes de comprar o equipamento, procure saber se essa empresa já se responsabiliza, você pode ligar e agendar para que ela recolha esse equipamento, ou como é que ela está se posicionando no mercado, nesse sentido, de se responsabilizar também pelo recolhimento do pós-consumo. Bem, professor Ivan, que recado a gente dá para a pessoa que está em casa se engajar nessa cadeia da logística reversa? Eu acho que tem três deveres de casa. O dever de casa, primeiro, para o consumidor, que a gente precisa chamar a atenção para que ele se informe, para que ele se motive a conhecer todos esses conceitos novos e os problemas ligados à questão do lixo, a questão do meio ambiente, os problemas ligados à sustentabilidade, que ele busque essa informação. Essa informação, ela está... Hoje acontece de forma disseminada, existe muita confusão, e aí é o dever de casa do Estado de organizar um pouco essa informação também, como das empresas, de fazer o seu papel de informarem, isso é uma das grandes dificuldades hoje, não é simples, não é trivial, as empresas nem sempre informam aquilo que elas produzem de forma clara. Você pega uma bula de remédio para você ver qual é a dificuldade que a gente tem de acessar. Remédio, quanto mais um equipamento. Então, cada um tem que fazer o seu dever de casa. Por mais que a gente queira levar para uma pessoa que está em casa essa necessidade de um consumo responsável, se não houver, repito, os deveres de casa não forem integrados, dever de casa do Estado, do mercado e da sociedade civil, a gente não vai ter a sustentabilidade. Agora, neste momento, especificamente, eu queria dizer para as pessoas de casa, o consumo sustentável pode ser comparado àquela ideia do comer de forma empanturrada. A gente tem dificuldade, até com a alimentação normal, tradicional, de saber o quanto se limitar na hora de comer. A gente tem que saber superar isso aí. Se eu consumo demais alguma coisa, eu vou me empanturrar e vou ter as consequências ligadas a essa superalimentação. De alguma forma, eu vou ter que pagar o preço disso aí. Então, é preciso realmente ter uma... reaprender a consumir. É fundamental, se a gente quiser, enquanto sociedade, enquanto consumidor, trabalhar no sentido da sustentabilidade, se a gente quiser ter um futuro para as próximas gerações, para os nossos filhos, nossos netos, se a gente quiser isso, a gente vai ter que aprender a consumir. Porque aí você está trabalhando naquilo que o mercado mais sente, que é o próprio bolso. Se a gente, de alguma forma, pressiona o consumo, hoje a gente consome como uma borboleta, um bicho, consome a luz. Se encanta tanto pela luz que fica morrendo ali na luz. Tecnologia e sustentabilidade foi o tema de hoje no programa Sustentare. O programa está encerrando por aqui, mas também pode ser visto na internet. Até mais. Tchau. 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 Tchau.